O único processo que eu tenho medo é com Deus, ser processado por Deus, aí a coisa fica feia, mas pelos homens, bem, dinheiro eu não tenho, agora eu não sei como é que a lei vai fazer, uma vez que eu não tenho, o que é que vai fazer? Então vai me prender? Bem, se é para prender, o que é que eu posso fazer? Mas o que eu não posso é ficar com medo dos homens, eu tenho que ter medo, o temor é a Deus, é a Deus que eu tenho que ter medo, medo né, de fazer as coisas fora do que ele ensina, porque no último dia, aí o processo vai ficar feio, porque imagina eu ser processado e Deus me dizer, ide para o fogo eterno, quem vai me tirar de lá? Ninguém, é desse processo que eu tenho medo, mas esses aqui do dia a dia, essas coisas aí, nossa, não tem medo não.